No último episódio de Project Zomboid, cara, esse Project Zomboid tá uma porra, eu não acho uma revista. Então eu decidi que, com uma rápida pesquisa no Google, digitando PC Map, é muito fácil encontrar uma arpa do Project Zomboid e se localizar em um browser porto. Então hoje a gente vai estar explorando esse tipo de shopping. Vai ser um episódio um pouco diferenciado, onde a gente vai estar correndo até lá. Então, vamos lá. Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Project Zomboid. E, bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova introdução. Na verdade, não vai ser todos os vídeos, eu fiz uma brincadeira. E se vocês curtiram, eu preciso deixar o like aí e deixar um comentário sobre o que você achou da introdução, beleza? Então, galera, é o seguinte, a gente tá organizando tudo, a gente vai pra lá. Eu falei que é tipo um shopping, mas eu tava olhando melhor no mapa antes de eu começar aqui. E ele parece ser uma prisão, uma espécie de prisão com cantina, parece ser bem grande. E, sei lá, cara, eu acho que vai ser muito interessante a gente ir pra lá. Os inscritos tinham comentado sobre isso no episódio 10, se eu não me engano. E, cara, eu achei legal, uma ideia diferente pra gente estar procurando em algum lugar. Não exatamente procurando a revista em si, mas a gente vai mais pra pegar recurso, pra dar uma olhada. Eu quero ver se a gente acha uma arma também pra gente dar uns tiros, dar uma divertida por lá. Então, eu vou fazer um teste de como é que vai ser isso. Vamos estar dormindo aqui na nossa casinha, pra gente começar, porque o caminho vai ser longo, a gente vai demorar pra chegar lá. E, galera, eu queria levar alguns recursos. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou pegar uns enlatados, vou levar aqui alguns enlatados. Vai ser só pra gente se manter comido por lá. Esse aqui, enlatado aqui, não dá ruim. Esse aqui dá bastante caloria. Canelo de pés, canelo de carne. Tem que pegar esse aqui, o que dá um menos carros. E bolonhesa também não. Patinha de atu, dá bastante. Tá, na verdade, eu acho que só três enlatados tá bom. Só que, como eu não tenho aquele negócio de enlatados, né, para abridor de enlatados, eu tava olhando aí que eu não tenho. Eu vou estar passando aqui em algum lugar, enquanto a gente tá indo, vou estar coletando. Porém, vocês viram aí o caminho, eu tracei lá todo o percurso. Então, é um caminho um pouco longo, vai demorar um pouquinho pra gente chegar. Então, eu vou pular até a gente chegar lá. Porque, senão, vocês vão ficar vendo eu correndo. E daí, eu vou ficar aqui, olhando pra tela, porque não tem nada pra gente fazer. A gente só vai correr, 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 até chegar lá. Então, vamos lá, galera. Eu vou pular pra parte que eu vou passar aqui nesse lugar aqui. E a gente vai pegar aqui no Pizzas. E aí, eu vou chegar lá no... Quando eu estiver lá no final da rua, de quase perto do negócio, eu falo um pouco melhor dos caminhos, entre outras coisas. Então, bora. Ok, galera. Tamo chegando aqui. E eu, como sempre, não deixo de matar zumbi, mas tem dois zumbis ali. Tava chamando o restante da horda. Tá, chegamos aqui. Eu ainda não sei como é que funciona, como é que é. Mas, vamos lá. Eu acredito que, pelo menos, eu acho que vai ter muitos zumbis. São quase 15 dias de game. Então, é muito provável que vai estar bem lotado de zumbis por tudo que é canto desse local. Não sei se é prisão ainda. Eu não me identifiquei exatamente. Ó, tem uma carne cega aqui. E um alho também vou levar. Esse espetinho de salsicha, eu já vou comer ele agora mesmo. Porque daí eu já fico com meio que a barriga cheia, né? E tamo com 1.099 zumbis mortos. Agora que eu fui ver. Bacana, galera. Não tô com nenhum arranhado, né? Não quero também voltar com nenhum machucado, eu espero. Eu trouxe apenas um mock wipes, então, se caso a gente se machucar, eu vou ter alguma coisa pra ir desinfectando. Tomar alguns analgésicos, mas eu não vou ter nenhum curativo excelente aqui, não. Então, tem que tomar muito cuidado. O personagem vai ficando um pouco infeliz aí, principalmente por causa das paradinhas aí, né? E, galera, eu queria tentar ver se a gente conseguia chegar na cozinha primeiro. Porque, pelo que eu vi pelo mapa, é que ele tem a entrada toda ali, né? Da prisão mesmo, é tipo a prisão. Só que, mano, eu não sei. Eu queria tentar chegar na cozinha. Eu acho que seria mais legal chegar na cozinha primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha? Beleza, a olhadinha já foi dada. 6h40 da manhã, um monte de zumbi quebrou na janela. E vão vir em full pistola pra cima de mim, né? Eu quero ver... Acho que vou deixar eles quebrarem ali, depois eu mato. Vamos ver como é que tá aqui. Se tá diferente. Porque se não tiver diferente, eu já sei que vai ser tudo assim. Tá aqui, não. Nossa, aqui. Aqui, tá. Nossa, galera. Eu tô ferrado, sério. Podia ter um... Sabe qual que é o maior detalhe? É que eu não trouxe nenhum machado. Eu podia ter trazido o machado, eu ainda pensei nisso. Não vai ser necessário, né? Mano, tem muitos zumbi ali dentro. Vocês vão ver hoje. Vai ser um episódio de chassi, né? Porque pra falar que eu vou explorar, eu vou. Mas tô achando que vai ser um processo bem lento. O bom aqui. Então, com toda boa visão, a arma desistou. Meu Deus, essa animação, véi. Essa animação que não me deu dano. Ai, como eu adoro o Breaking Bad. Essa animação que não me deu dano. Galera, eu acho que a gente vai estar utilizando aqui... Taco de beisebol. E aí, vamos tomar aqui nesse olímpico pra se manter o bom local, né? Vamos ficar na air bowser. Aí, galera. Boa, limpa tudo aqui. O problema é que o taco de beisebol, mesmo que com o prévio... Ele não estraçalha aqui, vamos achar. Aí, tá bom. Opa! Tô falando em não estraçalhar, olha aí. Foi aí que eu tô pegando tudo, cara. Tô batendo em duas, assim, ó. Ela bata de banho, ela bata tudo junto. E, véi. Esse aqui é o bicho que... O bicho piruleta, galera. Eu já vou ver uma série minha por causa desse bichinho aí. Tava lá, livrou no fluxo. Do lado, o cara arranha o pé. E já era. Agora o negócio fica bom. Finalmente. Temos uma porcentagem. Mas não é a horda, não é a horda, tá? Porque a horda tá tudo lá, mano. Olha ali as hordas. Como é que elas estão. Tá, só com essa aqui. Vou pegar na faca. Nossa, que volume, mano. Toquezão alto. Sério, eu gosto de matar em 3x3, por aí. É isso aí, é desse sentido. Deixa ela dar um pouquinho mais de distância. Parece que de dia os zumbis são tão burros, galera. Cara, tem como é que se barra. Depois eu vou dar uma... Treinar um pouquinho e jogar com hot case, cara. Porque eu tô muito na bad, por isso. Beleza. Vamos pro primeiro. Cara, é empurrão, vocês viram? Eu empurrei. Assim que eu empurrei, automaticamente os dois zumbis deram na minha direção. O empurrão faz muito barulho. Pra vocês verem que a faca é... Além de ser um item excelente que dá um stack ou um zumbi, Ele é um item stealth, né? Que stealth seria o escondido, né? Entre aspas. A gente vai ter que... Nossa, calma. Tem alguém quebrando alguma coisa. Parece que você... Porta. Eita, fi. Vocês quebraram a porta da guia, mano. Vocês tão preocupados demais, hein? No meu gosto. Resolvi aqui fora. Eu sabia. As pássaros aqui do meu lado. Um problema. Eita, mano. Que susto, cara. A dois. Tem que pegar uma porta. Aqui, caiu. Após eu vou ficar aqui, não. Ah, eu vou ter que me cortar. Vai dar tempo. Uau, não me cortei. Cara, hoje eu tô vendo que dia, ó. Tá uma beleza. É a intro, velho. A intro da sorte. Beleza, a intro tá dando sorte agora. Eles tão batendo nas janelas. Ó, tem outra geladeira aqui. Vamos tentar que tá fresquinha ainda, né? Tomar aquele suquinho de leve, ó. Hum, delícia. Suquinho da Mônica. A gente vai fazendo só um assassino screen. Vai, tiozão. Vai, mim, não? Cai aqui. Tá, eles quebraram uma janela lá. Todos eles viraram pra lá. E agora é só ver se meio um que... Eita. Agora todos eles viram pro outro lado. Aí eu consigo chamar atenção de dois. Porque o meu intuito é isso. Pra tá separado. Aí, eu ganhei mais um ali. Eu acho que chuta é esse que vai chamar atenção de vários. É desesperado, né? O chutinho básico que chama atenção de todo mundo. Aí. Ok, vamos esperar ele vir aqui. Vai, como você vai ser o primeiro. Eu vou matar com facilidade. Eu não vou tomar um selinho. Até eu pôr, porque eu só consigo. Na real, nem sei se eu tenho muitos lá na base. Encontrar mais esses ansiolíticos. Porque o ansiolítico é uma das paradas que eu vou utilizar bastante. Principalmente como eu sou um tarado pra matar hordas, né? Você achou que eu ia falar besteira, né? Sabia. Tá, vamos utilizar a faca de cozinha. Depois a gente vai usar a chave de fenda. Matamos quanto? 1.150 já, cara. Significa que a gente matou já 51 zumbis aqui. Olha isso. Olha, eu vou. Esse é o nosso problema de você ficar sem tomar um selinho. Sem ficar nervoso. Se eu fossem nervoso e a facada. Se o cara fossem tremendo, assim, eu desço a facada direito. Sei lá. Não vou dizer o que passa, né? Cara, você pensa que o cara ficou nervoso e uma facada. Ué, tem um sumo aqui. Ele é liça, cara. Olha o sumo. O sumo, né? O sumo, na verdade, é sem o sumo. Cara, tem um rod de keys aqui. Só que eu quero falar a verdade. Tô com uma preguiça de pegar tanta key. Aqui, ó. Tinha visto que eles tão dando bastante key, mas... Sinceramente, tô com uma preguiça. Ah, mas velho, se tem alguma coisa aqui? Rapaz, eu tô fazendo barulho. Tem alguma coisa? Tem uns aqui, tinta. E um cabo. Feels bad, né, galera? Feels bad. So close. Eu tenho uma outra coisa aqui mais útil. Mas, vamos lá. Está matando aquela corte. Isso aqui é o comedor do satã? O porfú do satã? É, tá bem o satã. Tá, eu vou limpar isso aqui, porque, sinceramente... Não sei, mas eu tô sentindo que cada canto... Vocês viram que cada lugar que eu tô explorando... É uma horda gigante de zumbis. Então, como eu já sei que vai ter horda gigante... Poxa, o cara só virou como um rei. Que engraçado. Ele tava parado, mas ele tava jogando a cara dele. Parece... Nossa, calma, nossa, calma. Não sei o que eu fiz nada. Eita, tinha zona. Eita, mano. Eita, mano. Quase que eu erra a porta. Caralho, que legal, velho. É realmente uma prisão. Acho que é pra lá que é a cantina. Eu tenho quase certeza que eu tava olhando o mapa. E não é injusto olhar o mapa, não, tá, galera? É pra mim saber onde eu quero ir, mano. É pra mim tocar logo. Aê, garota. E eu falei que o Operativo Itália tá quebrada. Ah, peraí. Bem, essa neguinha ficou mais rápida. É o racismo. Aê, deixa a galera caidona. Peraí que o cara tá mó nervoso animando todo mundo, velho. Foi um pouco arriscado o que eu acabei de fazer, mas eu já tinha imaginado que ia dar tempo. Ah, mas não é que eu sabia que era certo. Foi uma pitativa. Podia ter dado errado e eu levado uma mordida pra dar lá. Mas deu, foi, é muito certo. E depois eu vou dar uma mordida. Básicamente, vai estar nos corredores enchendo o saco. Então a gente vai meio que fazendo isso aqui. E depois eu quero ver, cara. Se nós acharmos aqui, vocês podem preparar que vai valar tiro. Principalmente se for escoopida, que é aquela doze, né? Eu falo que é doze porque o tiro dela é espalhado igual uma doze. Eu acho que escoopida, sei lá. Vou falar que é a mesma coisa e depois venho as especialistas de arma. Sempre aparece os especialistas. Se você falar mal de qualquer coisa, sempre tem um especialista que ele sai. Vai palma aqui. Eita, jurei. Ela tá desligada. Coxa, morreu não? Eu tava agora. Toma, cuidado com a minha costa aqui. Ah, esse corredor dá na entrada. Olha que foda, velho. Eu sou tão barra com esse aqui, tipo... Ah, é como se eu tivesse um molho de chaves. Ah, então as chaves que eu tô pegando aqui é pra abrir as outras portas. Isso vai me ajudar porque eu não vou precisar derrubar nada. Eu vou comer alguma carne, comida no caso, pra me manter forte. Comida é bom porque você fica ali, ó. Bem alimentado. O grande homem de força é a recuperação. Ela vai montar um kiki. Ela vai montar um kiki. Ela vai jogar por toda a parte. Prevejo um milhão. Meu Deus, essa animação aqui não me mata, velho. Meu Deus do céu. E aí, rapaziada, bubou? Aí, tiozão, achar a entrada. Calma, velho. Faz o... Levanta rápido, levanta rápido. Beleza. Pô, vocês tão faltando me dar o machadinho, hein? Tô sentindo falta do machado, cara. Eles pediam me dar o machado bem aqui mesmo, galera. Exumbi aqui? Não. Talvez você exumbi batendo ali. Eu vou fazer isso aqui, ó. Porque quanto menos um a gente vai bater. Chamar a atenção de demais zumbis. Vou olhar por aí. Isso aqui, ó. Começou a bater aqui, ó. Pode ficar a cera vindo aqui. Vamos quebrar a galera. Caramba. Sacanagem. Pior é que eu vou ter que abrir a porta aqui de trás também. Pera aí, deixa eu pegar essa chave aqui. Pior é que eu vou ter que abrir essa porta aqui também. Porque tem poucos zumbi ali. Mas eu preciso limpar a horda. Pera aí, galera. Vamos comer aqui um avocado. Apodrecer o couve. Não, isso. Vou comer um sushi também, que pra mim é outro clipe. Nossa, isso aqui. Caramba. Deu bem três. Caramba. Pera aí, pera aí, pera aí. Chave de fenda. Paquinha acabou, né, galera? Vamos lá, chavinha de fenda. E aí, mano? Eu pensei que tava sem a animação da chave de fenda. Pelo menos parecia, né? Não sei. Beleza. Vamos lá. Pera aí. E aí? Cadê a rapaziada aqui? Pera salva da festa. Cara, a pior é que eu tô pegando só um sangue. Sangue, corpo. E no final, se eu achar um volotove, antes de ir embora, eu vou jogar um volotove nesse aqui, velho. Seria legal. O problema é se o fogo alastrasse. É se eu vou guardar o olho, que não pode que eu vou embora. O fogo ia alastrando e, tipo, chegar na cidade, por exemplo. É só isso que eu tenho um pouco de receio de queimar as coisas. Fora isso, o fogo é uma das funções óticas pra acabar com a ordem sub-tiva. Beleza, cara. Batei uns milhões de zumbos. Tomar cuidado que aquilo ali já tá quase quebrando de novo. Vou ficar com o packzinho aqui de cage direto, velho. Pra guardar, porque a cage aqui... Porque toda hora troca algum com o quê? E essas cage aqui eu posso estar utilizando. White cage, o que que tinha aqui? Vai que é um pavilhão? É como se fossem os prisioneiros, tá? Que se transformaram. Showbiz. E aí, galera? Dos episódios. Não tamo vendo aqui, tá? Pior que se eu empurrar um, vai virar todos. Eu queria que virasse um ou outro. Oi? Aí me viram. Eita, calma. Olha o juregue vindo. O juregão tá... Pistolation. Agora você escolheu a minha língua. Esse negócio... Sequencial o negócio. Agora só falta aqui, os prisioneiros devem ter chave. Aí não faz sentido, né? É quem garante que não guarda também, né? Não é saber. Tá, vamos comer esse milho aqui. Vamos comer esse último zumbos. Eu tô engordando bastante aqui, galera. Mas é que eu tenho que comer todas essas porcaria. Eu fico com dó de jogar fora, né? Minha mãe via falando que jogar comida fora é pecado. Então, né, cara? Eu não quero ser pecador do apocalipse zumbi, né, mano? Então... Vamos comer o bagulho. E aí, aqui era o... Aqui, tipo... É uns bagulho de selo, né, mano? Eita, tio. Que susto, mano. Não faz mais isso não, meus. Tá, vamos matar isso aqui. Ia, parceiro. Ia, parceiro. Tá, eu vou tentar matar essa daqui só aqui. Que daí eu depois atormento isso de lá. Senão você mata tudo, né? É o tio da morte, hein, galera? Agora que aqui eu não tô enxergando. Tá me enxergando no zumbi, querido. É só primeiro que eu enxergo. Pô, é... Eu não sei quem quer um monte de que isso. Tô matando. É, e esse zumbi aqui, galera... Esse zumbi... Esse vídeo aqui, como vai ser só de exploração, Não vai ter tanta ação de correr, tanta construção. Vai ser um vídeo demais de exploração mesmo. De mapa, principalmente. Porque o mapa de Rosewood, ele é novo. Então tem muita coisa nova. Tem gente que não achou motivo ainda pra jogar nesse mapa. Então eu tô mostrando esses detalhes que existem dele também. Cheguei mais a galera que eu vou dar essa ideia de ver aqui também. Tá, beleza. É uma coisa boa, nada. E tá vendo que os zumbis também estão por aí, né? Ela tem os zumbis que estão trancafiados. Na verdade, esses zumbis não estão trancados, não. É pra outro saguão ali, né? Eu vou limpar só esses daqui, Porque eu vou tentar matar sempre quando os zumbis vão comprar. Dar só pra gente dar uma olhadinha como é que é. E os zumbis vão fazer diferença. É, rapaz, ele tá cheio de zumbi. Eita, mano, que... Nossa, agora eu gelei, véi. Sério, meu amor. Mas... Eu mato um filho e mato outro. Sério, é louco, filho? Mano, dá pra morrer ali, de boa. Aí minha facada, mas o cara caiu, já tá bom. Porque o robô tá bom, né, galera? E aí eu vou abrir o que eu quero ir mais pra lá. E aí eu vou abrir o que eu quero ir mais pra lá. E aí eu vou abrir o que temos nos outros... Estamos explorando o nosso prisionário, entendeu, galera? Porque eu quero ir na série igualzinho isso aqui, né? E o pack também. Tô, cuidado, porque tem muita porta aberta. E pode vir zumbi, porque eu menos espero, velho. Cara, eles quebraram tudo aqui. Eu vou ficar girando a câmera assim, galera, porque eu tô amando a vida. Eu tô amando os nossos lábios. Rapaz, tá tendo um bicho de tudo que é canto aqui. Eu tô falando tal, tal, tal. Nossa, eu amo, gente. Cara, e o pior é que eu me amarro em fazer isso. Sinceramente, eu me amarro. Vou pegar aqui mais chaves, né, que eu não sei. Acho que eu joguei no chão. E aí, o que temos aqui? Uma salinha de pensamento. Aqui parece uma outra corrente, né? Só que ele pega uma horda. Parou, parou. Arquinha dos velocistas aqui, porque... Corre mais com o outro. Ele é um tipo de pátio, né? E os sub-seirosos relaxavam. Tomavam baseado e tal. Tapinha bem massa. Galera, eu vou fazer o seguinte. Pra mim evitar que venha zumbi daqui, eu vou fechar essa porta. Que daí você já evita um pouquinho a passagem de mais zumbis aleatórios. E eu vou tirar esses daqui também. Porque eu não sei se daqui a pouco ocorre de uma horda muito grande e vir atrás de mim. Eu não preciso pular a janela, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Tem que planejar tudo aqui. Pô, vocês não estão me dando nem um machadinho, cara. O que eu tô querendo? Eu não sei se eu nem um machado. Eu acho que eles já quebraram a porta ali da... Tipo, o refeitório. Mas eu quero limpar toda essa horda aqui ainda, cara. O primeiro mata o segundo. Sei lá o que que eu falei. Se tá certo, Renato. O cara ali fazendo parkour, velho. Esses zumbi parkoureiros são os melhores, galera. Eu não vou dar uma ideia. Eu tenho que parar as dez horas. Então eu vou me enferrar, né? Estou até por aí vendo isso aqui. Fora, eu bati muito zumbi aqui. Vocês não têm noção. Aliás, tem, né? É o que eu costumo falar, velho. Olha o cara ali. O parkourerão. E aí, brother? Deixa eu ver como é que é isso. É aqui que vocês ficavam chegando. Era aqui que você pegava o velho aqui pra vocês. E dava aquela bolinha. Que louco, cara. Olha que maneiro. Pior que tem um espaço bacana aqui, né? Pra os caras dar uma respirada e tal. Você não bate aqui. Direita, segundo andar. Só aqui, ó. Embarrica aqui. E GG, cara. Só tem viz em casa. Ok. Eu quero entrar aqui pra mostrar uma coisa boa. Eita. Eu achei que era só, tipo, dois, três zumbis. Na verdade são quatro, mas tá bom. Não vai levantar não, parceiro. Agora que já caiu, já era. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Amor de Deus. Tá muito cuidado. A gente tá no voz, hein? Ô, louco. O cargo estaria para novatos. Tem altos livrão aqui, velho. Será que eles estão com o livrinho aqui? Hum. O que podia ter, né, galera? Se eles tivessem com o livrinho aqui, galera, seria ótimo a revistinha lá, ó. Mas não tá, não. Eu tava aqui do jeito, não. Eita, rapaz. Mas... Quanta ousadia. Ó, aqui tem um pátio ali, galera. Ó o pátio deles ali, eu desmalhar. Fazer uns burro. Ué, dá pra bater nessa janela não? O meu sonar não consegue. Tá, eu vou empurrar esses dois e matar o terceiro. É, se desce. Tá, o bom é que eles bugaram na parede. Aí eu consigo matar aqui. Esperar um outro sair. O bom é que dá pra dar esses bugs. Esse negão é bem mais rápido que ela. Deixa ele pegar mais distância. Entendeu? É, não vai dar. Fazer uma assim, me empurrar. Beleza, três kills. Vou deixar até aqui nas cases, porque eu não tomo nada além de cases. Roupas e cases. Roupas e cases. Então, eu vou deixar nas cases, que daí eu só vou conectar nas cases e já era. E esses estão aqui na porta. E aí, não vai bater. Ué, parece que tem mais ordem lá. Tô tão rápido, sei lá. Acho que eu tô matando, porque eu não tô nem vendo. Quanto que a gente já matou aqui? 1.305, galera. Uou. Tá chovendo? Legal. Tá, então esse é o pátio, que é o basquete dos caras, né? Porque lá nos Estados Unidos os caras jogam basquete. O Brasil é pelado no chão mesmo, tá? Aqui não vai ter nada demais, pelo menos. Eu acredito que não. É, não tem, né? Deixa ela pular e a gente vai pular ali dentro. A gente mesmo faz a chacinha, sabe? E aí? Tá bom, né? Ah, pra caramba, que você errou isso, velho. Zoom. Caramba, galera, eu tô bem... Pra ser sincero, eu tô curtindo esse episódio. Apesar que eu sei que vai ter gente falando Ah, mano, você só matou o zumbi nesse vídeo. Mas, galera, a gente tá explorando o local e isso só tem zumbi, mano. E aí, esse é o objetivo. Carnificia, né? Cadê meus amiguinhos? Ó, aqui. Será que rola a rapida? Mas, por que? Galera, aqui não tem ninguém morto aqui, não. Pra vocês verem como eu tava ceboso esse lugar aqui antes de... E eu venho aqui matar vocês. Beleza. Aí você vai vir o cara... Uxi, oi, a mulher não pulou ali, ó. A mulher pulou o móvel ali. A mulher tá falando... Eu tô falando que esse zumbi tá fazendo mais partida aqui, ó. Peraio do céu. Deve ter essas habilidades dos tiozão aí. A mulher chegou ali dando um triple mortal X, velho. Acho que me deu ruim. Vou pegar as keys aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Ou? Achei que não ia ter nada aqui. Pelo menos achei uma... Um zlatadinho de leve. É um rice, achando. O que é um rice? Olha os caravanjando, velho. Nossa, não vai dar, não. Olha quantos zumbis faz primeiro. Tá vendo da onde eu nem sei não, tá vendo, velho. Tá, fala pra mim que vocês têm alguma coisa boa. Para de dar key, velho. Chega de dar key. Quantos keys eu tenho? 41. O cara mata 700 zumbis. Vem 500 key. Entra, rapaziada. Entra. Beleza, é uma tia. Tá, galera. Nossas chaves de fenda estão acabando. Nessa faca também. E possivelmente eu vou usar a faca de caça. Não sei. Quero ver ainda se vai ter alguma comida. Tá ali. Parece ser um outro tipo de refeitório. Talvez seja o refeitório dos, sei lá, familiares. Dos prisioneiros. A melhor coisa de primeira minha cabeça. E os outros lados da prisão. Eu ainda não sei o que é ali. Eu vou deixar quieto que eles não sabem que eu estou aqui. Pelo menos eles não me viram. Isso aqui eu estou escutando mais barulho. Isso aqui é um outro tipo de corredor. E aqui é um outro tipo de corredor. Nossa, escutaram o barulhinho? Eu acho que eu tinha chave. Eita, mano. Calma. Calma, jovem. Eu achei que ele ia ficar totalmente assim. Resulta aí. Rápido, rápido. Aí. Operatividade. É isso que eu estou falando. É assim que eu estou muito bom. Beleza. Queizinha de leve. Agora eu já peguei tanta cake que eu não consigo nem contar, galera. Eu vou ter que ir para o resto do jogo. Beleza. Aqui temos aqui. Tem um lugar quebrado. Eu não vou para ali não porque vai estar cheio de zumbi. Tá, aqui é um outro bloco. Então vai estar cheio de zumbi aqui também. Vai quebrar. Vai fazer barulho. Vou meter o pé para cá. O que temos aqui? Dá para saber? Eita, zumbi. O que temos aqui? Descobrindo diretamente. Tá, eu vou meio que deixar eles virem para cá. Porque daí a gente vai limpando, não é, mano? Galera, é o seguinte. Eu vou deixar na questão de vocês, né? O próximo vídeo que devemos fazer. Se vocês quiserem, no próximo vídeo a gente pode explorar uma fazenda. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Se você ainda não viu, vai ter uma votação aqui do lado. Vai embora da prisão. Não é porque eu já escondei a prisão aqui. Já mostrei para vocês o que vai ter aqui. Porque eu já vi que eu vou ficar só matando zumbis. Eu acho que mais um vídeo só matando zumbi. Talvez seja um pouco chato. Eu concordo. Então provavelmente eu vou embora da prisão. Volta depois, algum dia, algum dia. Não sei, né? E daí vocês vão decidir qual será o futuro. A gente deve ir para algum tipo de fazenda que tem que ir por perto. Vocês querem que eu continue procurando a revista. Eu gosto que vocês cooperem. Porque assim, quem assiste é vocês. Então eu acho bacana vocês darem ideias aí do que devemos fazer. Vou empurrar esses dois e matar a loira. Vou matar a loira, sei lá. Vou só matar a loira. Deixa eu correr, deixa eu correr. Aí, senão eles iam mudar. Depois que eles vão. Nem o satã tira. Meu Deus, tirei. É, nem o satã tira, eu tirei. Então eu sou o satã. Ou quase, não sei. Galera, esse vídeo está muito grande. Eu vou terminar ele por aqui, então. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like aí e deixa o seu comentário. Se vocês quiserem, a gente vai fugir da prisão aqui. Eu vou dar um jeito aqui. A gente sai correndo e vai embora. Senão no próximo vídeo a gente quer explorar mais um pouco. Ver se tem mais alguma coisa legal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo dessa série. E eu fui.